e bom vamos para casa e antes deixa eu só mostrar aqui a motinha e não é um pouco não é porque eu minha referência de peso é diferente entendeu e fala família aqui ó brinquedo que a gente tá hoje ó quem é esse cara aqui quem é você eu estou eu sou um armador de bomba contratado referenciado deixa eu ajeitar isso aqui vocês estão ouvindo um barulhinho aí de encaixe é aí ó interceptor 650 beijão pessoal da royal infield campinas vamos voltar para o hotel agora a gente vai ver um suporte de celular ea gente acabou levando aí um para botar na moto do do rodolfo e aí vocês vão vocês vão me acompanhando aí até o hotel aqui em campinas e é o seguinte galera vou ficar com essa moto aí até amanhã eu tô testando vai ser legal e aí é o seguinte eu tô ouvindo aqui a mulher do google porque obviamente vocês sabem que eu não conheço campinas né ou vocês podem deduzir então às vezes eu posso dar umas paradas aqui de falar porque eu tô ouvindo a mulher do google tô aqui um fone no ouvido ouvindo google maps para me dar uma referência para onde eu vou para o hotel mas eu vou falando aqui da interceptor e vou dar uma novidade para vocês daqui algumas semanas tá vamos ver que vai acontecer e aí eu vou passar para vocês a novidade tem novidade e essa moto é muito gostosinha para o meio urbano muito gostosinha mesmo é eu achava que ela ia ficar meio chata para o uso urbano mas não tá bem legal e eu acho que eu vou ter uma referência bem melhor porque amanhã vou eu vou rodar mais em campinas pela manhã pela tarde eu só vou devolvê-la final da tarde 5 da tarde então vou passar o dia rodando com ela aqui talvez a gente vai em são paulo acho que muito provavelmente pela manhã a gente vai em são paulo volta e a eu acho que a gente vai ter uma eu vou ter uma bagagem muito boa aqui para poder dar real para vocês da interceptor E aí o seguinte eu tinha uma visão completamente diferente dessa moto achava que ela não era uma moto de 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 cidade eu achava que ela ia ser uma moto meio chata acho que até em uma live eu falei que eu achava o inverso né não a realidade ela deixa orientar o Rodolfo para ficar aqui que aí aqui é ônibus para cá e eu achava que ela era uma moto para rodovia né mas não é uma moto mista cara porque ela tem ela é muito linear que eu gosto dessa moto é que ela trabalha bem em todas as rotações muito legal e não precisa cambiar muito senti uma falta do do o mostrador aqui do da marcha né deixa eu ver aqui que a mulher do google tá mandando entrar aqui mas não não aqui não fia que não pode e aí lá na frente tá ela tá mandando a entrada direita ali então achava que essa moto aqui era moto mais para viagem rodovia e tal mas não eu eu gostei muito até no teste drive que vocês viram ou não viram ainda não sei eu acho que eu acho que eu vou colocar antes o teste ride que eu fiz e aqui eu coloco depois então provavelmente vocês já viram o teste ride que eu fiz nela e e o microfone tá aqui tá aqui o microfone deixa eu ajeitar o microfone para vocês ouvirem melhor então provavelmente vocês já viram o teste ride e eu fiquei bem impressionado porque eu achava que ela tinha o comportamento de uma cb400 tal não tem não ela é bem melhor ela é bem mais linear e eu gosto de moto assim assim com o mt07 tá agora claro mantendo as devidas proporções tá mas eu gostei muito porque na cidade dá para você fazer uma economia a média dessa moto na cidade de 25 km por litro e aí pensando numa moto de 650 cilindradas está dentro da média olha olha o baiano fazendo braçaça braçada aqui ó ei baiano da direita ou da esquerda ah tá ih passei será que eu fiz caca ah fiz certo desculpa gente tá mas é só dessa forma aqui que eu posso fazer o vídeo ouvindo a manhã do google dos googles caraca quanto buraco aqui hein ó buraqueira ó deixa eu avisar aqui o rodolfo caraca ó suspensão copiando bem hein já dá para ter ideia suspensão copiando super bem tá mandando manter aqui a direita pronto agora eu vou ficar aqui um quilômetro falando com vocês então eu achei muito linear consumo de 25 km por litro aí vocês estão vendo eu passar pouca marcha não sei se vocês estão percebendo eu passar muita marcha ou não mas é garanto a vocês que ela exige muito pouco cambiar no meio urbano exatamente porque ela entrega um torque bom embaixo com 3 mil giros ela já entrega 60% do torque total o motor sempre trabalha o motor sempre trabalha com com torque em baixa suspensão copiando bem o banco não é confortável é ok tá gente não 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 pensem que essa moto tem um banco bom não tem acho que se tiver peraí um momento gente tá se tiver possibilidade futuramente ter um banco conforto para essa moto aí sim melhora mas esse banco não é confortável ele é duro posição de pilotagem ela ela não é muitos pensam que pelo fato dela ser interceptor e o que a própria Royal informa que ela tem uma posição mais para viagem menos esportiva é porque a continenta LGT galera ela é muito esportiva mesmo ela tem semiguidão então ela é bem mais avançada mas não se enganem a posição da da interceptor é um é um pouco avançada a pedaleira ela não é recuada como a da continenta LGT mas ela tem um avanço para frente não podia ser para trás né claro mas ela tem um avanço sim agora vira para a esquerda e mas isso não me incomoda posição de pilotagem dela não incomoda eu acho que a posição da pedaleira é não me incomoda também mas eu também não posso falar muita coisa porque eu não estou muito tempo pilotando né talvez incomode com a perna tão dobrada será que é aqui? ah chegamos pronto chegamos pô legal hein Google mandou mandou bem hein a gente está aqui no centro de Campinas é um hotel legal o lugar não é muito bonito mas é um hotel muito bom Euro Suites deixa eu ver se é aqui pô legal não sei se é aqui pô pô e pô pô e Tá mandando virar à direita Eu errei aqui Ó, e eu tô pegando vários terrenos O piso bem estranho E a suspensão copia super bem Eu tô me sentindo numa Sem brincadeira Tô me sentindo numa Como se eu estivesse numa phaser Ou numa twister, só que mais forte Deixa eu voltar pra cá Voltei pro meu lugar É que ela quer que eu vá lá pra frente Ah, já sei uma coisa que eu comecei a... Não gostei muito, que me lembra muito a twister O tanque, ele não tem um grip pras pernas bom Não tem Isso é uma pena E falta o grip, ó Ó pra cá, ó Falta o grip O tanque é bem fininho Na parte da perna Ele termina e fica fino Aí, chegamos E aí, chegamos E aí, chegamos E aí, chegamos Deixa eu mostrar pra vocês A moto Eu que dei mole, cara Derrubei Você tá gravando? Tô gravando Oi Não, deixa ligada Só pra mostrar pro pessoal Deixa eu mostrar só pra galera aqui Eu prefiro a laranja Cara, ela lembra uma phaser Só que mais potente E uma twister Porque aqui, ó Isso aqui pra mim É que eu não gostei Porque o grip, ele é muito fininho Ela podia ser um pouco mais largo Pra dar o grip maior Mas enfim É questão de gosto também Muito boa A suspensão dessa moto é muito boa Muito boa, né? Você rodou hoje com ela, não foi? É isso aí, pessoal Amanhã eu vou fazer mais vídeo pra vocês Beijo Beijo, Fih Até amanhã Até amanhã Valeu